Olha, o inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para apurar quem organizou, quem financiou essas manifestações antidemocráticas do último final de semana, ele está crivado de ironia e de dúvidas. A primeira ironia é a utilização de uma ferramenta da ditadura, a lei de segurança nacional, para processar pessoas que pedem a volta do regime militar. A segunda ironia é o fato de as manifestações terem sido magnificadas pela presença do presidente Bolsonaro, que é um presidente que sustenta que não houve ditadura no Brasil. Quanto às interrogações que rondam esse processo, as duas mais incômodas são as seguintes. Por que manter esse inquérito em sigilo? Alega-se que há a suspeita de envolvimento de parlamentares na organização desses eventos. É mais uma razão para submeter a apuração à luz do sol. E por que o Bolsonaro foi previamente excluído do rol de investigados? Alega-se que o presidente apenas participou do ato. Ora, o episódio só ganhou relevância justamente porque um presidente, que deveria zelar pela ordem democrática, discursou numa manifestação urdida por defensores de uma intervenção militar com fechamento do Congresso e do Supremo. É só por essa razão que o inquérito se justificaria. Porque, do contrário, seria, como disse o Constantino há pouco, mais uma de tantas outras manifestações do gênero. Em que as pessoas ali, um grupo de amalucados, vão lá, levantam as suas faixas. E isso não tem a menor relevância. Quando o presidente participa, a coisa muda de figura. Agora, se a investigação exclui o presidente, isto é um contrassenso. A exclusão do Bolsonaro, ela é injustificável. Fica a impressão de que o procurador-geral da República, Augusto Aras, autor do pedido de investigação, continua tendo sérias dificuldades para perceber que o seu papel não é o de servir às conveniências do presidente, que o indicou para o cargo, mas de defender a Constituição e os interesses do brasileiro que lhe paga o salário. Há uma outra esquisitice nesse inquérito. Não ficou claro como esse pedido do Augusto Aras foi parar na mesa do ministro Alexandre de Moraes, que é responsável no Supremo pela condução de um inquérito secreto, aberto em março do ano passado pelo presidente da corte, o Dias Toffoli, para apurar supostas notícias falsas contra o Supremo e alegados ataques aos seus ministros. Esse inquérito, cuja legalidade é contestada, com razão, tornou-se um inquérito multiuso. Já serviu até para censurar a notícia verídica de uma revista eletrônica contra o Dias Toffoli. Se a investigação que exclui o Bolsonaro for acoplada a esse outro inquérito maroto, aí a nova investigação vai começar com o pé esquerdo definitivamente. Vai ficar demonstrado que as coisas nem sempre são tão ruins quanto parecem. Elas podem ser muito piores.